Olá, futuros policiais penais em todo o Brasil, aqui é Valnei Oliveira, sucesso no mundo todo, sou professor e advogado, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a quarta parte da dica de que? De lei de execução penal. Lembre que no meu canal eu tenho aí já a dica número 1, a dica número 2, a dica 3, e agora vamos para a dica número 4, muito importante, coloque logo o que é essa, questão sonhada no artigo 10 da lei de execução penal. Para nós que já temos uma experiência, chamamos de LEP, macete, LEP-LEP, LEP-LEP, falou em LEP-LEP, você sabe que é lei de execução penal. É muito importante você ter em mente o que, professor? O número da lei. Professor, o examinador pode pedir o número da lei? Pode, pode sim. O número da lei é a lei 7.210 de 84. Vamos para o artigo 10. O artigo 10 é muito importante, por quê? Porque ele traz o tema da assistência. Da assistência. Diz assim o artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado. Então, é dever do Estado a assistência ao preso e ao internado. Eu já vi uma questão de concurso público dizendo que é dever do Estado, a sociedade, tal, tal. Não, é dever do Estado, está aí categoricamente enquadrado no artigo 10. Cabe ao Estado o quê? Da assistência material, vamos já ver. Cabe ao Estado da assistência à saúde. Cabe ao Estado da assistência jurídica. Cabe ao Estado da assistência educacional, assistência social e assistência religiosa. Tá bom? Então, cabe ao Estado da assistência. Essa que nós tratamos aqui. Lembrando que o início do artigo 10 fala ao preso e ao internado. Já sabemos disso. Já sabemos que existe. Nas dicas anteriores falamos sobre isso. Sabemos que existe o preso condenado, que é aquele preso que tem seu desfavor, uma sentença irrecorrível, condenatória, aquela que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Sabemos que tem um preso provisório. E também sabemos que tem um internado, é aquele que tem uma sentença absolutória, imprópria, em seu desfavor. Se você ainda não sabe isso, volte e assista as outras dicas que estão disponíveis aí no meu site. Então, mais uma vez, leitura do artigo 10. Assistência ao preso e internado é dever do Estado. Objetivando o quê? Qual é o objetivo dessa assistência? Justamente prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Então, é esse o objetivo do Estado da assistência religiosa. É esse o objetivo do Estado da assistência educacional, assistência social, assistência jurídica, assistência material e assistência à saúde. Mais uma vez, olha o parágrafo único. A assistência se estende ao egresso. Muita atenção, muita cautela. Por quê, professor? Porque a banca pode falar, a assistência que o Estado deve fornecer, não aplica-se ao egresso. Errado, porque essa assistência também se aplica a quem? Aplica-se ao egresso. Muito importante você anotar aí o quem é o egresso. Anote aí. Está lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal. Vamos dar esse pulo aqui rapidinho, só para que você não fique em branco aí, para quem está estudando a lei, o que é o egresso. Vai lá no artigo 26. Está aqui, egresso. Liberado definitivo pelo prazo de um ano, a contar da saída do estabelecimento, ainda tem o inciso 2, o liberado condicional durante o período de prova. Tá bom? Então, mais uma vez, para efeito da prova dos senhores, de acordo com a Lei de Execução Penal, artigo 10, a assistência material, jurídica, assistência à saúde, entre outras que nós vimos aqui no artigo 11, ela se aplica, lógico, aos presos, se aplica ao internado e também se aplica ao egresso. Não esqueça de analisar o conceito de egresso que está lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal. Perfeito? Muito bem. Vamos continuar aqui. Muito importante esses temas. Então, vamos lá. Coloque que é esse do artigo 11. Eu já falei, mas não custa nada repetir. Quais são as assistências? Essa questão é típica de cair em prova em concurso público. Marque a alternativa que traz aí assistência que será dada ao Estado. Do Estado ao preso, ao egresso e ao internado. Material, anote aí, saúde, assistência jurídica, assistência educacional, social e religiosa. Bora ver cada uma delas de forma bem tranquila, tá? Bora começar na assistência material. Você quer saber como a banca pede muito isso em prova? As bancas pedem muito isso em prova? Eles misturam. De repente, ele coloca uma assistência jurídica e diz que é assistência material. Ele coloca assistência material e diz que é assistência saúde. Então, na verdade, o examinador gosta de misturar. Então, o que você tem que saber? Você tem que identificar. O que consiste assistência material? No que consiste assistência jurídica? No que consiste assistência social? No que consiste assistência educacional? No que consiste assistência religiosa? Aí sim, você vai matar, vai finalizar e aprender como cai na prova o tema assistência. Vamos lá? Assistência material, marque aí no artigo 12. Diz assim, assistência material ao preso e ao internado. Lembra também que nós sabemos que se aplica também ao egresso, tá? Consistirá, QS nessa parte, aprenda em que consiste assistência material. Marque aí. O preso tem direito à alimentação, o preso tem direito a vestuário e o preso tem direito a instalações higiênicas. Então, olha só, falou em assistência material, é o que? Alimentação, vestuário e o que mais? E instalações higiênicas. Perfeito? Muito bem, olha só. O artigo 13 diz, o estabelecimento vai disporar de instalações e serviços que atendam ao preso, às suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produto e objeto permitido e não fornecido pela administração. Coloque questão sonhada nesse finalzinho, por quê? Porque não são todos os presídios que têm essa situação aí traçada em que existe a possibilidade de ter local destinado à venda de objeto permitido e não fornecido pela administração, tá? Então, é muito importante você ficar atento a esse tema porque existe essa possibilidade. É a literalidade do artigo 13 da lei de execução penal. Perfeito. Então, já sabemos, resumidamente, que a assistência material é o quê? É direito à alimentação, direito a vestuário, direito a instalações higiênicas, essa é a assistência material. O que seria da assistência à saúde? Vamos lá. O artigo 14 diz, a assistência à saúde do preso internado de caráter QS nessa parte. A banca vai dizer que a assistência à saúde é somente de caráter curativo ou que a assistência à saúde é somente de caráter preventivo. Errado. Errado. Como diz o artigo 14, a assistência à saúde é tanto do caráter preventivo como também caráter curativo. Muitas vezes, quando se desperdiça dinheiro no caráter curativo, é muito maior do que do caráter preventivo. Então, esse é o objetivo. Inclusive, não vai cair para vocês, mas lá, quando se trata do estudo da lei do SUS, que também é o ministro, aula de lei do SUS, lá fala também, quando se fala em saúde, tem que analisar tanto o caráter preventivo como o caráter repressivo. Então, muito cuidado no caso aí curativo, tá? Compreenderá, marque aí, olha, assistência médica. Então, o preso tem direito a ter assistência médica. O preso tem direito a ter assistência o quê? Farmacêutica. Farmacêutica. E também tem direito a ter assistência odontológica, tá? Macete, assistência FON. Assistência FON. O que é FON, professor? F, assistência, atendimento farmacêutico. F, O, odontológico. E M, médico, tá? É um direito. Então, não tem como você errar, professor, até que eu queria errar. A banca falou, é direito da assistência material à assistência médica, né? O atendimento médico. Não, médico é atendimento à saúde. Odontológico é atendimento à saúde. Atendimento farmacológico com farmacêutico é atendimento, no caso aí, à saúde, tá? O parágrafo segundo, o parágrafo primeiro foi vetado, né? O parágrafo segundo traz a seguinte redação. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização, que é essa dessa parte da direção do estabelecimento. Eu sonhei, quando eu sonho, cai, que o examinador vai dizer, assim, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização do juiz da execução. Não, não é o juiz da execução que vai autorizar. Quem vai autorizar? O diretor do presídio, a direção do estabelecimento, tá? Então, veja bem. Ou então a banca vai falar, não tendo, no caso do estabelecimento penal, não tendo, está aparelhado para assistência médica necessária. Não poderá o preso ser atendido em outro local? Claro que ele poderá sim. E quem vai autorizar é a direção do estabelecimento e não o juiz da execução. Muito bem, vamos lá. Continuando. O parágrafo terceiro, ainda sobre assistência à saúde, diz, será assegurado acompanhamento médico à mulher, marque aí a mulher, principalmente, que é-se nesse principalmente? Por quê? Esse principalmente, se a banca colocar somente no pré-natal e no pós-parto extensivo ao recém-nascido, errado. Não é somente, é principalmente. Então, mais uma vez, marque aí que vai ser assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente, não é somente, tá? No pré-natal, no pós-natal e também estendendo ao recém-nascido. Então, eu convido você a fazer parte dos futuros policiais penais do Estado do Pará. Adquira lá no meu site, valneoliveira.com.br, o projeto Direto ao Ponto. Com esse projeto Direto ao Ponto, você vai ter acesso o quê? A 850 questões. Questões de penal, processo penal, direito administrativo, constitucional. Na verdade, o que nós fizemos ali? Nós pegamos o programa e fragmentamos. Programa de constitucional, fragmentamos em três partes. Penal, três partes. Processo penal, três partes. Salve engano administrativo, que nós fragmentamos um pouquinho mais, que é pouco maior, quatro partes, mas, na verdade, você vai ter acesso ali aos principais tópicos. A pessoa não tem condição de comprar todo o material. Não há, não tem problema. Você pode comprar só o fragmento. Você tem dificuldade só na primeira parte do constitucional? Compre só a primeira parte e assim você vai comprando fragmentadamente. No site, você pode pagar mediante boleto bancário ou cartão de crédito. E também você pode adquirir mediante PIX ou transferência bancária. Basta me chamar no meu WhatsApp, 919-8230-9873. Repetindo, 919-8230-9873. A nossa equipe estará lhe atendendo e aí estará fornecendo os dados bancários ou mesmo o PIX para você fazer a transferência. Perfeito? Vamos lá, vamos continuar. Vamos falar agora da assistência material. Eu reforço, reforço, que o examinador vai querer confundir. Ele vai falar da assistência material, vai dizer que é assistência à saúde. Vai falar da assistência à saúde, vai dizer que é assistência jurídica. Vai falar da assistência jurídica, vai dizer que é assistência religiosa. Vai falar da assistência religiosa, vai dizer que é assistência educacional. Então, é aquele velho macete do A, do A, do A, do cada qual no seu quadrado. Vamos falar então da assistência material. Coloque que é esse no artigo 12 da LEP A assistência material ao preso ou internado consistirá Coloque o macete aí Qual é o macete, professor? Macete do VAI Macete do VAI, 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 VAI No macete do VAI você vai ter a assistência material O que é o macete do VAI, professor? O preso e o internado tem direito a vestuário Letra A O preso internado tem direito a alimentação E o preso internado tem direito a instalações higiênicas Perfeito? O artigo 13 diz Estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos Nas suas necessidades pessoais Além de locais que esse nessa parte final Por quê? Porque pelo menos para efeito da LEP É possível que dentro do presídio Dentro do estabelecimento penal Tenha locais destinados à venda de produtos ou objetos Permitidos e não fornecidos pela administração Então olha só Marque que é esse nesse finalzinho Que se você não ficar atento Você poderia de repente achar que estaria incorreto Essa parte Olha só Então basicamente da assistência material O macete é esse Vai, 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 vai O que é vai? Vestuário, alimentação e instalações higiênicas Agora nós vamos para da assistência à saúde Falou em assistência à saúde O macete é outro Qual é a assistência? Qual é o macete? FOM O que é o macete do FOM? F-O-M F-O-M Vamos analisar Coloque aí que é esse no artigo 14 da lei Diz assim A assistência à saúde do preso E do internado De caráter preventivo e curativo Marque essa parte A banca vai dizer Que a assistência à saúde É somente de caráter curativo Não É somente de caráter preventivo Não A assistência à saúde Ela é tanto de caráter preventivo Como de caráter curativo E compreenderá Macete do FOM O que é FOM? Atendimento F-farmacêutico Atendimento O-odontológico E atendimento médico Falou em assistência à saúde Macete FOM Falou em assistência à material Macete vai Perfeito? Muito bem Então vamos lá Continuando O parágrafo segundo diz Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária Então, digamos, o preso precisa de uma assistência médica Só que aquele estabelecimento prisional não está aparelhado O que vai fazer? Vai deixar ele doente? Vai deixar ele morrer dentro do cárcere? Não O que vai acontecer? O que diz o parágrafo segundo? Que esta será prestada em outro local Perfeito! Agora, que esquece nesse final? Que esquece, que esquece Porque eu sonhei que o examinador vai falar Mediante autorização do juiz da execução Errado! Mentira do cão! Por quê? Porque, na verdade, é mediante autorização da direção do estabelecimento Então, a última vez, o preso está precisando de uma assistência médica Só que aquele estabelecimento penal não está aparelhado para dar essa assistência médica para esse preso E aí, o que vai acontecer? Ele tem direito a ser levado para um outro local Agora, a pergunta que não quer calar, pergunta a cereja do bolo Quem é que vai autorizar? Será o juiz da execução penal? Não! Quem é que vai autorizar? Vai ser o que? A direção do estabelecimento O diretor do estabelecimento penal O parágrafo terceiro diz Eu quero que você coloque QS Nessa palavra do parágrafo terceiro A palavra que trata sobre o tema Principalmente Porque se a banca colocar somente está errado Já falei para os senhores e reforço Que a banca dos senhores, banca setup Palavras que restringem demais Ou palavras que ampliam demais 99% de chance está errado Mais uma vez Banca setup Palavras que restringem demais Ou palavras que ampliam demais 99% de chance está errado Somente Exclusivamente Todos Sem exceção Então, nesse parágrafo terceiro Olha a redação Do artigo 14 Será assegurado Acompanhamento médico à mulher Perfeito Olha a palavra Principalmente no pré-natal E no pós-natal Principalmente no pré-natal E no pós-natal Por exemplo Nada impede Que se o médico assim permitir Também durante o parto Tenha ali No caso Acompanhamento Sem problema nenhum Por isso que a palavra fala Principalmente E ainda fala Extensivo Ao recém-nascido Então Lógico que o acompanhamento É extensivo também Ao recém-nascido Muito bem Vamos finalizar Com a dica Sobre o tema Da assistência jurídica Lembrando os senhores Que é importante Claro Você analisar As demais assistências No próximo Próxima dica Na nossa dica Número 5 Estaremos aqui Trabalhando as próximas assistências Mas vai logo adiantando O nosso projeto É tentar Vencer a LEP Pelo menos os tópicos Que são importantes Para a sua prova Até vésperas Da prova dos senhores Da Policiais Penais Do Estado do Pará Que será em outubro Mas também precisamos Do seu apoio Lá no site Vai até o site Compre o material Compre só A pessoa quer comprar tudo Tudo bem Compre tudo É importante A sua aprovação E classificação Por que professor? Porque o advogado É ele que possui A chamada capacidade postulatória O que é a capacidade postulatória Dentro de um ambiente jurídico? É a capacidade postular De peticionar algo ao juiz Ao juiz Estado Estado juiz Então quem tem Essa capacidade postulatória Em regra É o advogado Então é por isso Que o preso E o internado Ele tem direito A um advogado Na assistência jurídica Assistência jurídica Aí olha só Artigo 16 As unidades da federação Deverão Não é poderão Marque essa palavra Coloque que é esse Não é poderão É deverão Ter serviço De assistência jurídica Integral e gratuita Integral e gratuita Aí a pergunta que não quer calar Pessoal Quem é que vai prestar Essa assistência jurídica Integral e gratuita Será o Ministério Público? Não É a Defensoria Pública Marque aí no artigo 16 A Defensoria Pública Outra pergunta que não quer calar Ah, tudo bem Mas somente dentro do presídio Ou fora do presídio? Olha o que diz aí Ainda o artigo 16 Dentro e fora Dos estabelecimentos penais Outra pergunta que não quer calar Pessoal, tudo bem Mas é preciso ter dentro do presídio Um espaço separado Para que haja esse atendimento Pela Defensoria Pública? Com certeza É a redação do parágrafo 2 Marque aí Em todos os estabelecimentos penais Haverá local apropriado Destinado ao atendimento Pela Defensoria Pública Lembra que é uma defensoria o quê? Gratuita E uma defensoria o quê? Integral Perfeito E o parágrafo 3º diz Fora dos estabelecimentos penais Serão implementados Núcleo especializado Da Defensoria Pública Para a prestação de assistência jurídica Integral e gratuita Marque aí Aos réus Marque ainda Aos sentenciados em liberdade Aos egressos Já falamos anteriormente Quem são os egressos Se você ainda não Aprendeu Vai lá no artigo 26 Da lei de execução penal E aprenda Quem são os egressos E seus familiares Marque ainda Sem recursos financeiros Para construir Advogado Perceba Que o legislador Ele foi muito inteligente Nesse momento Por quê? Porque realmente Precisaria ter uns núcleos Especializados Que estão em liberdade Quem mais, professor? Também dentro desse contexto Aos egressos E para os seus familiares Lembrando Que na próxima dica Que é justamente A dica número 5 Estaremos trabalhando lá A assistência educacional Também a assistência social E religiosa Perfeito? Serão os próximos tópicos Vá logo adiantando E visite o nosso site Se você ainda não se inscreveu Se inscreva lá E me acompanhe no Instagram Underline site Valnei Oliveira Underline site Valnei Oliveira E você também terá dicas por lá Aqui Valnei Oliveira Sucesso no mundo todo Aí Você é futuro policial penal Do estado do Pará Um abraço E até a nossa Próxima dica